E aí galera do canal, suave a Lei da XJ aqui de novo? Bom, vamos lá com mais uma dica que eu quero dar pra vocês, que é sobre casais. É melhor vir de casal ou vir sozinho? Depende da sua ideia de... da sua estratégia. Sua estratégia é ficar aqui, é melhor até porque você consegue guardar mais dinheiro. Eu vou explicar o porquê você consegue guardar mais dinheiro. E se você vir sozinho, é bom. Você consegue, tipo, não tem dois gastos, é um gasto só. É um equilíbrio, entendeu? Pra quem vem sozinho é um jeito e pra quem vem casal é completamente diferente. Aí muita gente vai falar, ah, mas se de casal... Como que eu posso dizer? Vai ter mais trabalho, vai ter mais gasto e não sei o quê. Bom, depende da cabeça de vocês. Se vocês forem gastar muito em vez de guardar dinheiro... Normal, você pode ter milhões na sua conta. Se você for uma pessoa que vai gastar, vai gastar tudo. Não importa se você tem pouco ou muito. Você vai gastar. Se você não tiver um bom conhecimento de guardar dinheiro, né? De investimento. Vai gastar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então, vou explicar mais ou menos como que a gente faz aqui. Como é os casais aqui que é melhor. Como sobrevive. E eu vou dar uma dica pra vocês, tá bom? Bom, vou ali que eu tenho que desligar meu arroz. Agora eu virei cozinheiro. Agora, na Austrália, do nada. Vim cozinhar. Austrália muda muito as pessoas. Não só a Austrália. Qualquer lugar do mundo que você for vai mudar muito você. Então, é isso. Vamos lá. Bora. Bom, vamos sentar aqui pra conversar com vocês. O que acontece com o visto de quem vem estudar e vem com o visto de estudante? Normalmente, quem vem estudar aqui, vem com uma pessoa estudar e a outra pessoa vem pra trabalhar. As duas podem trabalhar. 20 horas cada uma. Só que ela tem que vir no seu visto. Tem que apresentar uma parte de documento. Esse vídeo, eu vou chegar nesse vídeo porque, nossa, é chato esse vídeo. Mas, pra quem quer vir pra cá ou pra quem quer ir pra outra parte do mundo, é basicamente o que eu vou explicar depois. Entendeu? Então, pra quem vem de casal, eu acho bem melhor. Eu acho bem melhor. Por quê? Se, por exemplo, a sua mulher sabe um pouquinho de inglês e você não sabe quase nada. Quem vai estudar? Você? O homem. Então, ela vai conseguir um trabalhinho, independente de se precisa de inglês ou não. Vem pra cá, consegue um trabalho, 20 horas. Não quer dizer que vai conseguir as 20 horas. Não é fácil assim, não, tá? Então, a gente fica falando, ah, é fácil conseguir trabalhar. Não é, não. Tudo mentira. Tudo mentira. Não é fácil. Entendeu? Mesmo que você tenha inglês ou não tenha inglês, é difícil. E, como sempre eu vou falar, tem que ter o famoso QI. Quem não tem o QI aqui, uma pessoa que indica você pra algum trabalho, é mais difícil. Não adianta. É mais difícil. Não tô falando que não vai conseguir. De forma nenhuma. Você pode conseguir trabalhar no banco, na polícia, na onde você quiser. Mas, não vai ser fácil. Entendeu? Se você não tiver alguma ajuda aqui. Então, pra quem vem dois, um vai estudar e trabalhar e o outro só vai trabalhar. Então, eu sou praticamente dois trabalhando. O que eu dei um exemplo, cada um ganha 400 a semana. Vamos colocar aqui, os dois trabalham as 20 horas, só as 20 horas. Trabalha 20 horas, ganha 20 dólares cada hora, vamos colocar aí. E um ganha 400 e o outro ganha 200, metade. Vamos colocar aqui, um ganha metade. Um trabalha 20 horas, trabalha 10 só. Ganha, são 600. Entendeu? Pô, 600 por semana, cara. E a escola, quando você vem pra cá, você já vem com a escola, paga. Então, você não tem que gastar com a escola. Todo dinheiro que vocês ganharem, vocês vão pagar só aluguel. Vocês vão alugar um quarto, né? Provavelmente, quando vocês virem pra cá, vocês vão alugar um quarto. Se vocês querem economizar e voltar pro Brasil. É isso. Vão alugar um quarto. Um quarto aí, 150, entendeu? E aí tem mais o que vocês vão comer, um calço em dólares aí no máximo, que vocês vão comer na semana. E os seus gastos básicos. São 250 por semana. Poxa, sobrou 350. É isso? É isso. 350 mais 250, 600. Essa é a base. Entendeu? Então, aí, se os dois ganham, vamos colocar, 600 a semana. Vamos colocar assim. Que um ganha 400 e o outro ganha 200 a semana. Vamos colocar. Mas pode ser mais, pode ser bem mais ou pode ser bem menos, entendeu? Você tem que calcular bem, tem que pensar o que você vai fazer. E já falei mais ou menos alguns trabalhos que vocês conseguem tirar um dinheiro bom aqui com inglês ou sem inglês. Tem um vídeo debaixo, né? Depois eu vou explicar melhor com os próximos vídeos. Eu vou explicar melhor como é os gastos pra chegar até aqui, do que os documentos que você precisa e tal. Vou fazer mais vídeos específicos que não fique falando tanto, né? Que é chato ficar só falando. E vou fazer gastos sobre o supermercado. Sei lá, quanto que eu vou gastar aí na semana? Quanto que eu vou gastar aí de supermercado? Isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Porque tem muita coisa barata, tem muita coisa que é cara. Então, né? Então se você consegue 600, 6, 6, 12, 2.400. 2.400 por mês, cara. 2.400 por mês. Isso ganha no, vamos colocar assim, pouco. Não muito. E você não vai pagar escola. Se você vem com o visto, vamos supor, de 6 meses. Imagina 6 meses você guardando 2.400. Não guardando. Tem os seus gastos aqui. Mas se eu gasto mínimo, vamos colocar aí. 250? 300. Vamos colocar 300 os dois. Assim, o gasto é essencial. Não gasto o que vocês querem ter de passeio, essas coisas. Um gasto 300. Você guardou 300. São 3, 6, 9, 12. São 1.200. Metade, cara. Lógico que é metade. 1.200 guardados. Entendeu? Então, 1.200 na conversão aqui do Brasil, tá dando uns 3.600 reais. Pô, se você vem aqui, não no primeiro mês. Vamos colocar aqui no primeiro mês e você não consiga trabalho. Mas você consiga nos 5 meses depois. Você consiga. Pô, são 6.000 dólares, praticamente. Entendeu? Que você consegue guardar. Isso pode ser menos ou pode ser mais. Depende de vocês. Depende das pessoas que você conhece aqui. Depende do trabalho que você tá. Então, influencia muito. Então, vamos colocar aí. 1.200 por mês você consegue guardar. Com a escola paga. Com a escola paga. 6.000. Aí, se você quer renovar, se você quer ficar, aí é outra história. Entendeu? Aí você tem que pagar a escola. Aí você sabe se você continua na escola ou homem. Se a mulher que vai pra escola. Se você vai entrar no visto dela. Ah, vamos supor. Ah, eu tô estudando e eu tô trabalhando mais que minha mulher. E minha mulher trabalhando menos. Aí no próximo visto, se eu quero continuar aqui. Aí eu passo a escola pra ela. Ela tá trabalhando menos. E eu vou conseguir trabalhar mais. Entendeu? Então, fica meio assim. Dá pra fazer dessa forma. E... Mas aí tem que pagar a escola. Aí já esses 300 que você guardava por semana. Você pode esquecer. Você vai 200. No mínimo aí vai embora. Pela escola. No mínimo. Entendeu? Aí você vai guardar só 100. E olha lá. Mas com um casal aqui fica muito mais fácil. Porque é os dois trabalhos. São dois trabalhos com gasto. Entendeu? Então, fica muito mais fácil. Que nem se você vem sozinha. Você ganha dois mil um mês. Né? E o seu gasto é de mil. E a sua escola é de mil. Oitocentos. Vai sobrar o quê? 200 dólares pra você. Então, quando você tem mais uma pessoa mais trabalhando. Que são dois. Fica muito mais fácil. Entendeu? E dá pra vir com o filho também. Só que aí já também é outra história. Porque escola aqui pra criança. Depois dos quatro anos é obrigatório estudar. Tem que pagar a escola. Não é tão barato assim. E aqui se paga por ano. Aí tem escola particular. Escola... Escola do governo. Mas normalmente as pessoas vão pro lado da escola particular. E tem várias coisas. Não sei muito bem sobre isso. Mas eu posso tentar explicar. Se vocês quiserem. Mas sobre o visto de casais. É isso. Entendeu? É muito melhor você vir. Eu acho. Na minha opinião. Na minha opinião. Aí vocês sentam. Calculam. E vejam. Se é melhor você vir sozinho. Se é melhor você vir de casal. Se é melhor vir um primeiro. Depois vir o outro. É com vocês. Eu acho melhor vir de casal. Porque são dois trabalhando. E um com a escola só. Entendeu? Então. Pensa muito bem. O que vocês querem fazer. Essa é a minha dica. Né? Não vou ficar falando muito. Tem vários vídeos que eu quero fazer ainda. E qualquer ideia. Deixa aí embaixo nos comentários. Beleza? Valeu. Obrigado. A lei da XJ aqui. Não esquece de comentar. Se inscrever no meu canal. Obrigado. Viu? Valeu. Fui. 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 Obrigado.